Olá, meus amores! Tudo bem? No vídeo de hoje, ainda no tema de Páscoa, vamos pintar ovinhos com a ajuda dos estênseis da minha coleção para completar os nossos projetos dos coelhinhos. Vem comigo, vem! Bora fazer artes em tecido! Vamos fazer aqui os ovinhos de Páscoa para os coelhinhos, onde vocês vão poder usar também vários projetinhos que vocês quiserem com esse motivo aqui, tá? Esse é um tamanho ideal para os nossos panos de copa, com os projetos do tamanho A3, né? Que é praticamente o tamanho que a gente gosta de ter aqui no pano de copa para a gente decorar a nossa cozinha. Bom, eu usei esse estênseio da minha coleção PA154, onde aqui a gente tem quatro modelinhos para você usar a sua criatividade aí. E eu inspiro vocês com essa ideia aqui, ó. Eu coloquei os ovos, como já expliquei na live, e agora a gente vai pintar. Eu já adiantei esses daqui, tá? Que é o mesmo jeitinho que a gente vai fazer esse. E aqui eu já dei duas de mão na bolinha amarela. Eu dei uma de mão, esperei secar e dei mais uma, tá? Porque eu senti essa necessidade aqui. E sempre vocês procurem dar harmonia no trabalho de vocês, escolhendo um tecidinho, né? Bem legal. Eu prefiro primeiro escolher o tecido para depois a pintura. Eu me inspiro mais. Para mim é mais fácil. Bom, como que eu faço? Eu escolhi aqui, ó, vocês vão posicionar, tá? O ovinho, certo? Pode até fixar com a fita crepe, se quiser. Para ter mais segurança aqui no trabalho de vocês, tá? Vamos usar aqui um pituá pequeno. 462 pode ser número 00, número 00, tá? Um pituá pequeno aqui para a gente poder fazer com que a tinta entre bem na trama do tecido. Aqui eu escolhi verde bebê, menta, tintas para tecido atrileques, pano de copa Ibirapuera Premium, pano de copa Premium Ibirapuera Têxtil, tá? E aquamarine. Escolhi esse tom para fazer a cor desse ovo, tá? Não hidratei meu pincel, já vim direto aqui na tinta. Vou descarregar bem o centro aqui do ovinho. Em movimentos circulares, eu espalho essa tinta, eu vou abrindo essa tinta. Também para que ela entre bem na trama do tecido, tá? Essa parte eu quero mais clara, então eu venho com mais tinta aqui. Preencher mesmo, tá? Agora eu vou reservar o pincel e vou pegar aqui um outro pincel podadinho de cabo amarelo, tá? Pode ser o número 8, é o 456. E vou pintar aqui, colocar a tinta, aplicar a tinta na cor menta. Fazendo esse degradê. Eu reservei o pincel, não coloquei ele na água, não coloquem o pituá na água, certo? Porque senão a gente vai correr o risco de a tinta vazar. O estêncio, a placa, tá? Tem que ser bem sequinho mesmo. Esse aqui eu tô lavando, eu posso enxugar bem. Porque eu vou voltar, ó. Com essa tinta aqui. E depois, vou pegar meu rascunho. Ó. Eu dou uma contornadinha, ó. Observem que aqui tá bem mais escuro e aqui não. Por quê? Porque eu não... Que eu coloquei mais tinta aqui, ó. Pra deixar mais claro. E aqui, praticamente, nem foi o verde bebê, tá? Foi só o menta mesmo, pra dar o degradê. Limpo o pincel no paninho, bem, tiro bem. E volto... Com a tinta inicial, ó. Essa é a maneira que eu desenvolvi pra pintar com estêncio no tecido. É a maneira que eu faço, que eu acho que dá certo e passo pra vocês, tá? Não tem nome de técnica aqui, no caso. Mas é a maneira que eu descobri pintando e vendo que deu certo. Com o Aquamarine, eu dou mais uma profundidade aqui, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar o branco. E já vamos marcar uma luz aqui, ó. Sempre no sentido do risco, tá? Vamos esperar secar aqui, certo? Pra decorar. Enquanto você... Ó, aqui, tá vendo que eu não posicionei direitinho? É até legal ver isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Falta um pedacinho aqui. Pode deixar assim? Pode. E daí parece que é uma sombrinha. Mas me incomodou, eu não quero. Então, eu vou vir aqui e disfarço. Tá? Ó lá. Prontinho. Bom, feito isso, a gente vai... Vamos supor assim, tá? Vai posicionar... Que agora eu não posso vir aqui. Tem que esperar secar um pouquinho. Enquanto eu vou fazendo os outros ovos, a gente depois decora. Vai posicionar, ó, o desenhinho. Tá? Depois de seco. Aqui eu escolhi o amarelo-limão. Tirei o excesso. Pintei. Passei o amarelo-limão. Tá? Esperei secar. E voltei com o amarelo-limão. Pra pegar bem a cor. Tá vendo, ó? Aqui eu só dei uma mão. Eu pus marrom. Com... Terra queimada nessa partinha mais de baixo. Tá? Antes eu fiz as cores... Vai tá no guia de cores do projeto. Antes eu preenchi. E aqui, olha, eu já abusei. Já coloquei cores diferentes, mas simplesinho mesmo. Só de uma cor só. Mas não fiz degradê. Tá vendo, ó? Aí, gente, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui um pincel. Ó, vou pegar o número 10 podadinho, tá? Aqui, eu usei a cor rústica. Isso tudo depois de seco. Vou tirar o meu excesso. Vou deslocar. Tá dando pra ver aqui? Aí. Eu vou deslocar. E vou dar volume nesse ovo. Como esse ovo tá aqui embaixo desse, ó. Eu dou volume. Olha a diferença. Observe a diferença desse pra esse. Por isso que é muito importante a gente voltar no trabalho depois de seco. Com a técnica certa, de maneira correta. Com as cores corretas, tá? E é nessa hora que eu posso entrar pra vocês e passar aquilo que eu acabei desenvolvendo, me inspirando e compartilhar aqui com vocês. Ó, aqui, esse aqui, eu tinha usado o vermelho profundo, tá? Então, eu posso vir com o marrom. Deixa eu colocar aqui. Eu só tô limpando meu pincel no paninho, tirando o excesso. Ó. Olha como dá um volume bem bacana. Não sai do tom. Aqui, depois, eu uso cinza chumbo pra fazer isso, tá? E vou usar esse pincel aqui maravilhoso pra gente dar a luz seca. É o 423 número 0. Branco, tira o excesso bem, bem. Faça com que a tinta entre bem uniforme nas cerdas. E, ó, eu apoio, recirculo e faço no movimento do risco. Nossa famosa luz seca. Aqui, ó, eu vou pôr aqui. Depois, eu vejo se precisa voltar, se o tecido absorveu bem, se eu preciso voltar com uma luz mais intensa. Ó. Aqui, eu vou dar um pause no vídeo. Vou esperar secar um pouquinho pra decorar esse ovo. pra vocês verem, tá? Bom, depois de seco, enquanto foi secando aí, que eu dei um tempinho pra voltar, tá? Eu também já decorei aqui a plaquinha, ó, com a palavra Feliz Páscoa. Eu fiz em rústico e um pouquinho de preto embaixo, né? E depois, com a sujeirinha do pincel, eu coloquei a florzinha aqui, ó, e fiz um acabamentinho, um efeito. Olha só que bacana que ficou. Esses detalhes fazem muita diferença no trabalho da gente, né? Depois, eu vou fazer o vídeo também de como pintar essa florzinha aqui, tá? Nesse aqui, a gente vai centralizar só os ovos mesmo. Bom, depois de seco, eu venho aqui, ó, posiciono, tá? Eu vou posicionar aqui. Ó, certinho. Certo? Vou pegar um pituá, bem sequinho, bem sequinho mesmo, a cor laranja. Tiro meu excesso aqui, ó. E decoro... De batidinho. Aí, por que que eu falei pra vocês aqui nesse... Eu voltei nesse daqui com amarelo-limão, tá? Depois, vocês voltam também nesse detalhe aqui. É legal que volta também, tá? Pra pegar bem a cor. Pode até ser com aquele fluorescente, ó. Ele tá escrito amarelo-ouro. Mas, olha, ele é um laranja, tá vendo? Pode até voltar com ele depois pra ficar bem legal. Ó, quem tiver essa cor. Ou duas de mão de laranja. Espera secar e dá volume com cinza lunar aqui e luz seca com branco, tá? Da mesma maneira que eu passei pra vocês nos outros ovinhos. E aí, dá pra gente fazer várias cores, modelinhos diferentes. Aqui dá pra fazer até de chocolate, tá? Pode ser feito tudo de marrom e depois fazer ao contrário. Daí fica um ovo de chocolate. Mas a gente tem vídeo do ovo de chocolate aqui no canal. E os ovinhos ficaram prontinhos. Olha só que lindos. Com o apoio do stencil. Fizemos tudo com o stencil. PA 154 da minha coleção. Tá bom? Olha só. Você encontra em nossa loja virtual www.patiboso.com.br Peço que me sigam no Instagram Arroba patiboso.art Pra ver as dicas. Lá eu já coloquei a profundidade com a sombra deslocada aqui. E mais algumas dicas que eu fui fazer no projeto. Tá bom, meus amores? Gostaram do vídeo? Dá um like pra mim. Compartilhem esse vídeo. E se inscrevam no meu canal. Um beijo grande. Um beijo grande. E aí E aí Música